Fala galera, beleza? E aí, curtindo o nosso MySpace novo? Então, aqui onde está esse vídeo, nesse quadro aqui É, é, esse quadro que eles estão tentando, né, mostrar É, isso aí Vai estar o nosso videoclipe novo, que vai ser a música Será Você, que vocês podem ouvir aí embaixo Então, bora esperar aí, daqui a pouquinho a gente vai postar ele pra vocês Mas enquanto isso, fica ouvindo o nosso CD aí no MySpace, nossas músicas Fica acompanhando a gente na comunidade da Bano também Segue a gente no Twitter, aqui embaixo É, os Twitters que estão aqui embaixo E lá na comunidade também tem várias novidades, que é o nosso diário que a gente posta sempre Promoções, que a gente está direto lançando promoção pra vocês Isso aí, Fotolog também, tem todos os links aqui E tudo mais, a Cult e tal, que vocês podem conversar com a gente, que a gente sempre responde vocês E é isso, eu espero que vocês curtam ali nos material Então fiquem ligados, logo, logo, o clipe, o primeiro clipe da CW7, bem legal Bem aqui, assim Aqui, hein Aqui, ó Depois vocês deixam um recado pra gente, que é aqui, no nosso Twitter Pode ser o que achou, beleza? Então é isso, valeu galera Tudo pra vocês, hein Beijo Se cuidem Valeu E aí E aí E aí